TVE, Galpão Nativo e mais um evento musical, cultural e documental, porque hoje vamos falar de um dos mais importantes artistas da história do Rio Grande do Sul. Me chamam Negrosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sem tratar a qualquer cidadão. E até representa que eu tenho cultura. Grupo Fundo de Campo, homenageando o Gil de Freitas, está aqui o CD da Grisada. Baile do Chico Tortoche. Eu fui a um baile na casa do Chico Torto, era um baile boenacho e solto, mas só dançava valente. Quando eu cheguei, a recém tinha sedado, um rebuliço danado e já tinha um morto na frente. O rapaz que estava morto, não era de raça morredeira, mas facilitou e a faca pegou ele e já se foi pra já. Paguei a entrada e dancei que fiquei corcundo e quando eu cheguei lá nos fundos, tinha um outro se velando. E eu sou gaúcho que entendo deste assunto, fiz uns versos pro defunto e voltei pro salão dançando. Eu não ia dançar mais, mas o falecido tinha umas primas bonitas, a barbaridade. Eu pensei comigo, eu agora rumo pra dançar com a prima dele de barco. Ou me descadeiro todo de uma vez. Ah, me descadeirava. Preguei no grito gaiteiro, toque um dobrado e um giro desconfiado, me olhou com o zóio feio. E eu sou gaúcho que conheço uma esgrima, prendi no facão por cima e parti a gaita no meio. O rapaz andava mal devido. É verdade. E eu sempre ouvi dizer que duas coisas valem mais do que uma. Resolvi fazer duas gaitas pro louco velho. Já disparou e terminou-se a fuleiria, e uns quatro ou cinco gemia, e o resto já tava morto. Como eu gostei daquele divertimento, um baile bom cento por cento, só se vê num Chico torto. Eita, baile, buendo, bairro, a vida. Deixa a gaita, gaita. Sejam bem-vindos, meus amigos. Olha aqui, rapaz. Grupo Fundo de Campo, vou mostrar de novo. Na abertura do programa, a gente mostrou a capa do CD. Um lançamento maravilhoso desse grupo, que homenageia Gildo de Freitas. Os amigos todos são aqui da região de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. É verdade, somos da região de Porto Alegre, Alvorada. Prazer, Elton, muito obrigado. Prazer, meu amigo, sejam bem-vindos aqui. Muito obrigado. E a gente fica muito feliz em prestar essa grande homenagem, grande artista, nosso senhor grande, que não deve morrer nunca as músicas do Gildo. Nove anos de trabalho já do grupo Fundo de Campo. Nove anos. Segundo CD. Segundo trabalho. O primeiro foi gravado pela gravadora Sul Records, com parceria da produção musical de Alexandre Machado, que era gaiteiro Teixeirinha Filho, que nos deixou há um tempo atrás. Conheci ele. Teve aqui conosco gravado. E do Costa Lima, grande músico, cantor. Costa Lima, maravilhoso. Grande artista também, grande baixista e produtor também, né? Produtor. Produziu o nosso primeiro e agora trazendo o nosso segundo trabalho com a dona Neuza. Você participou desse CD aqui, a Neuza de Freitas. A Neuza de Freitas. O André era mais conhecido da família do Gildo, né, André? Conheci o pessoal lá. Eu tive o prazer de conhecer e conviver até um pouco com a família do Gildo, com os filhos e netos, com o Neco e com a Neuza, o Jorge Freitas, que já fez alguns trabalhos com a gente também. E deu até uma coincidência bacana, assim, que a gente estava já planejando esse segundo trabalho, quando entramos em contato com a Neuza. E coincidiu com a data de aniversário do Gildo, que é dia 19 de junho, né? Então, ele faria 97 anos. Ele nasceu em 1919. Isso, é. Aqui no Paço da Areia, acho que foi por ali. Isso, é. E então a gente uniu forças, vamos dizer assim, né? Para gravar e fazer essa homenagem. E ela nos cedeu as músicas, né? Para a gente gravar esse trabalho aí. E ela participou. Cantando. Essa outra música que você vai mostrar, Estampa Missioneira, é autoral de vocês? Isso, é autoral. Então vamos com mais música, Grupo Fundo de Campo. Sou a estampa missioneira, deste meu pago solido. Cabrestei o meu destino, nessa minha vida campeira. Nos corpóvios cabordeiros, desse ouveiro maleva. Recuerdo os desatinos em que a vida nos leva. Nos corpóvios cabordeiros, desse ouveiro maleva. Recuerdo os desatinos em que a vida nos leva. Sou bem assim, desse jeito, e eu campeiro e domador. Sou da lida, sou rio grandeira, sou ginete e parador. Enfrento o balu que é tirão, da campanha ao litoral. Pois levo na garupa do quinto este rio grande. É meio baguardo aí. Eu tenho doma e castração, em qualquer instância lindeira. Pois nunca fugi do tirão, nem quando a vida guasqueia. Sou cerno de coronilha, nasci e me criado aguacho. Ao lado a foi nas encilhas, que agarrei pelo cacho. Sou cerno de coronilha, nasci e me criado aguacho. Ao lado a foi nas encilhas, que agarrei pelo cacho. O que é o cerno de coronilha, nasci e me criado aguacho. Vamos, chapa, ando, bom, 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 bom. O que é o cerno de coronilha, nasci e me criado aguacho. O que é o cerno de coronilha, nasci e me criado aguacho. O coração se apavora, o gaúcho perde o freio e na solidão mete a espora. Quando enxerga a deprimeira, o coração se apavora. O gaúcho perde o freio e na solidão mete a espora. Fundo de Campo Fundo de Campo nos visitando, mostrando seu segundo CD lançamento. Se o pessoal quiser contratar o grupo, qual é o telefone? Ou se tem alguma página para ser visitada na internet? Hoje em dia a internet está facilitando as coisas para a gente. Tem a página no facebook.com.br A internet tem o nosso site, que é o www.grupofundodecampo.com.br E o telefone de arreio, que é o 519-9338-3484. Olha aí, leve para a sua festa, para o seu baile. Ele estava falando aqui na internet. O pessoal hoje viaja direto, escutando rádios de qualquer parte do mundo. Pesquisando canções, baixando músicas. Às vezes até sem pagar, deveriam. proteger o artista, sobretudo o artista da sua comunidade. E o mesmo pode valer para a pesquisa. Chegue lá e leia sobre o seu artista. Vai lá e olha, Gildo de Freitas, quem foi? Em 1919, nasci aqui, na grande Porto Alegre, um dos mais importantes artistas do Brasil. Trovador. Hoje existe, inclusive, uma trova chamada ao estilo Gildo de Freitas. Você imagina se o homem era importante do que fazia? Há um estilo todo de se cantar. Versos de improviso, criado ou definido por ele, na sua forma de expressão. Ele é da época do Teixeirinha. Não gostava muito de polícia. Diz que se o levasse para algum lugar, não levavam nunca ele de pétigo. Levaria de arrasto o homem, você garantia. Ele, sobretudo, criou músicas memoráveis que todos os artistas daqui, que no antecedente estavam assistindo o rock de galpão. cantando lá, homem feio, sem coragem, não possui, mulher bonita. E não é verdade? Nós, velho, feio, pobre, temos que ter coragem. Se não, o cara não arruma um parbo a dançar no baile, é rabai. E, no entanto, suas músicas continuam. Ele que faleceu em 82, 4 de dezembro, até hoje, as suas canções rodando em todas as festas, em todos os acampamentos de Farroupilha, nas emissoras de rádio. É um orgulho a gente saber que, lá, no início, do registro da música do mundo, nós já tínhamos um grande artista. Getúlio Vargas acolhe esse artista, ele passa a fazer as campanhas do Getúlio e passa a ser conhecido. Inclusive, havia um programa de rádio, aqui na Rádio Farroupilha, famoso em todo o Brasil, e ele, todas as noites de domingo, ficava lá entretendo o Brasil inteiro com seus versos feitos na hora. Eu fico muito emocionado ao falar do Gildo de Freitas. E vocês escolheram a marca do Gildo para essa despedida. Depois nós temos ainda a Alemão do Bororé, aqui contando algumas histórias e mostrando toda a sua musicalidade. Escolheram mais uma do Gildo, então, para encerrar esse quadro, meus amigos. Mais uma que é Escola do Mundo, né? Olha aí, graças! Grupo Fundo de Campoche! Eu sou um poeta de nascimento, que a escola não me conheceu. Eu devo, sim, agradecimento pelas lições que o mundo me deu. Eu surgi neste mundo terrestre, porém não sei como é que surgi. Eu peguei o mundo por mestre, com ele tudo na vida aprendi. Ai, 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 eu agradeço a essa escola querida. O homem que aprende na escola do mundo está preparado pro resto da vida. Eu, quando canto pra o povo querido, sinto na alma um prazer profundo. Naquele instante que sou aplaudido, eu agradeço a escola do mundo. Hoje me sinto no fim da viagem, cantando e sorrindo, recebendo palmas. Pedindo a Deus uma santa passagem e a salvação para minha alma. Eu agradeço, pequena! Reparei o mundo por mestrado, eu agradeço a escola querida. O homem que aprende na escola do mundo está preparado pro resto da vida O homem que aprende na escola do mundo está preparado pro resto da vida Do de um mosquedo, pega preço e dá um estouro, vive em bolicho, prozeando e tomando pura E eu não só passo no bom jogo de osso, levo meu trinta pendurado na cintura Os calaveiras, não roubar e rouca grosso Levo meu trinta pendurado na cintura, os calaveiras, não roubar e rouca grosso Me bolo a pé, eu não me sinto à vontade, eu gosto mesmo de lupilho de cavalo Não nego o fogo pra estina que se enfresqueia, eu chego firme com o ferro e não dou regalo Sou domador e bagocho com o aporreado, vim com as esfora, vou lá e quego-lhe o queixo Cago de laço com o meu reino bem trançado, trago ele manso domado e firme nos eixo Cago de laço com o meu reino bem trançado, trago ele manso domado e firme nos eixo Quando eu me for e a vida me depenha a mão, sem choradeira na porta do meu caixão Quero o pai nosso, vou para eu me receber, toque de gata, ponteio de violão Peço aos amigos que conservem meu cavalo, as minhas traias deixam tiradas ao léu Vou esperar o meu loucuro se entregar, pra cavogar junto com ele lá no céu Vou esperar o meu loucuro se entregar, pra cavogar junto com ele lá no céu Sou índio tosco e fui criado na grossura, sou homicério e não levo desaforo Sou crina grossa do garrão lá da fronteira, tô de mosqueta, pego a presa e dá um estouro Vivi bolicho, crescendo e tombando pura, eu não só faço no bom jogo de osso Levo meu trinta pendurado na cintura, busco a ladeira no roubar e rouca grosso Levo meu trinta pendurado na cintura, busco a ladeira no roubar e rouca grosso Levo meu trinta pendurado na cintura, busco a ladeira no roubar e rouca grosso Fui criado na grossura, rapaz, Grupo Fudencampo, como é que diz mesmo esse refrão aí? Sou índio tosco e fui criado na grossura, sou homicério e não levo desaforo Sou crina grossa do garrão lá da fronteira, onde o mosqueta pega a presa e dá um estouro E onde é que fala no trabuco aí que tem aí que o cara garante? É, 30 na cintura, busco a laveira no roubar e rouca grosso O Teixeirinha apresentava-se sempre com o seu 38 na cintura E hoje quando a gente fala em desarmamento, é uma temática delicada Eu chamo atenção para um detalhe, a gente vai no Semana Farroupilha, todo mundo com uma faca na cintura E eu nunca vi uma briga de faca Parece que aquilo faz parte do ornamento, da indumentária Há um comportamento do gaúcho, uma responsabilidade sobre portar uma faca E às vezes eu vejo até inclusive críticas Ah, o pessoal lá é tudo armado A gente não olha a faca gaúcha como sendo arma Faz parte, a prateada é uma herança de família Todo mundo quer ter a sua para num churrasco até se exibir Oh, minha faca é bonita Então vou mandar um abraço especial para Dom Cássio Selaime Está vindo aí a Festa das Facas em novembro Um evento beneficente, social Dia 26 de novembro Eu estou convidando inúmeros artistas Porque o ingresso desse evento Vai ser para reperter em brinquedos de crianças de rua Já estamos elegendo uma escola da Restinga Crianças que moram abaixo da ponte do Guaíba, naquela região Então dia 26 de novembro Estou fazendo um convite aqui Para que o pessoal esteja Beco do Schneider, aqui em Porto Alegre 4, 5, 5 Mais de 10 artistas estarão cantando o dia inteiro A partir das 10 da manhã Um churrascão muito grande E o ingresso reverte numa causa social Vamos mais de fundo de campo Rancho Dom Ferraz Vamos embora então, essa aí Em homenagem a nossa família e a todo o pessoal de Alvorada Hoje é dia de bailanda Tem surungo de galopão Costelaço de oveia Tem cerveja e chimarrão É festança o dia inteiro Domingueira animada A indiada se prepara Pra bailar decolatada Lá nas bandas da Alvorada E pra assar essa costela não é coisa de amador Tem que ter calma e paciência Se não sai que é um favor Tá chegando um cabordeiro É bocheiro e pescador Vem contar umas mentiras Tio Alfeu é o assador E pra pescar uma traíra De dois quilos Setecentos e cinquenta Cinquenta e dois Pescada na mão Assim ó É só coisinho E já começou o fandango O gaiteiro deu o acorde A gaúchada na sala Se sacode como pode E já na primeira volta Deu um baita rebuliço Toca aquela seu gaiteiro As véias já tão pedindo Um parapetro e o aparício Eu vou falar dos musiqueiros Que animam este bailão Cordeonito e tanto abaixo De bandeira e violão O gaiteiro é um daura A gaita véia missioneira Ele é o Carlos de Paula Lá de Lagoa Vermelha E toca uma cor de hora Esse índio que é deus O costadito, o bandeiro Sapecando uma maneira Nome dele é Alessandro Filho do véio Ferreira No ponteio da guitarra Das lembranças que nos traz Ele é o dono do rancho O Bernascio do Ferraz Uma rica de uma viatura Esse louco Deus do livro E o baile velho entrou Na tardecita que cai Da-lhe a pouco ouvisse um grito Deu um pai da sarrocai É a tita Xavier Que gritou pra gaúchada Bebo-se para a bugrata Se não vai esfriar o café Já calma a tita véia Até ruim E vamos tocar o petiço Que já é segunda-feira Os vizinhos tão bem loucos Como a nossa parrancheira Então é a semana que vem Pra uma outra indiada Que baile vai me fazer Só existe meu parceiro Só existe meu parceiro Lá nas bandas da Alvorada E aqui no Galvão da Ativa Tem uns baile Veio bem campeiro Assim curte o alto salão Vamos ser rango Vamos ser rango Vou ter que me largar Lá pra Alvorada Rapaz Conhecer Rancho Dom Ferraz Onde é que fica esse rancho? Fica lá na casa Na casa do André Na tua casa Nós fazíamos O começo do grupo As reuniões Lá na casa do André E o pessoal se reunia Fazendo churrasquinho E aí foi uma homenagem a eles Como é que é a primeira estrofe Que tu cantou mesmo É linda a letra A primeira parte A primeira parte O baile Não, é o E aí já começou O fandango O gaiteiro Deu o acorde Essa é a segunda? Primeira Quero saber a primeira estrofe O que que diz Hoje é dia de bailanta Tem surungu de galpão Costelaço de ovelha Tem cerveja e chimarrão É festança o dia inteiro Domingueira animada A indiada se prepara Pra bailar decolatada Lá nas bandas da Alvorada Tu vê né Essa expressão Bailar decolatada A gente tem Usos e costumes Aqui Algumas coisas Se eternizam Porque a expressão Vai Rodando por aí Na região de São Borja Está aqui Havia uns bailes Lá naquelas casas Que pouca gente vai E hoje já está Meio extinção Aquelas casas Com luz vermelha E diz que lá Pela madrugada O pessoal ia atirando A pilcha E ficava O gaúcho E o seu par Só com o casaco E dava um nó No casaco atrás E esse era o baile De colatada Ou seja A gente Ata a cola do cavalo Por desfile Por pachola Ou porque Não está muito bonito A cola do cavalo Não está muito bem A gente dá um nó Pra disfarçar E lá na fronteira O pessoal ficava pelado Cada um botava um casaco Dava um nó Atrás do casaco Que era pra bailar De colatada Diz que havia Olha Ensino assim Que um presidente Da região Às vezes fechava O baile Só pra ele E bailava De colatada E vocês Detalizaram agora Novamente Essa expressão Bailar De colatada Lá no Rancho Ferraz Mas não se dança Não Até a meia noite Depois já não se sabe mais Depois salve Se quem puder Vocês dois são autores da música Na verdade É, somos autores da música Pô, maravilha Quero agradecer Esses amigos Fundo de Campo Obrigado Depois Vem aí ainda Alemão do Boroneste Grande cantor Graças, gurizada Abre a cordeira Gaitano Vamos ser despedida Cantando como cantam Sabia E essa aqui então Faz parte do nosso primeiro CD E a homenagem aí Às campeiros Participação de Dionísio Costa Que nos regalou Com essa letra Vamos embora É o meu gaitinho Do universo Do cão Do universo Firme nos bastos Eu me vou A campo fora E em cada espora Levo os recordos Da lida A minha estampa Retrata as coisas Que penso E o campo imenso Guarda a história De uma vida Mesmo rodeado E o que para tantos É só continuar O verso É o universo Onde eu vivo Todo dia De uma vida Quem como eu Tem a vivência E a campesina E a campesina A chucracina De viver Sob os arreios Sabe que o dia Começa ao cantar Do galo E o bom cavalo É mais que a tração De rodeios Quem é liberto Faz o que bem quer Na vida Porém a lida Toma o destino Da gente E o meu filho A delevar Para o futuro O mundo puro Que arrastei Até o presente Nesse fundão A vida Tem outro Compasso O tempo é escasso Pra viver Com rebeldia E o que para tantos É só motivo Proverso É o universo Onde eu vivo Todo dia Nesse fundão A vida Tem outro Compasso O tempo é escasso Pra viver Com rebeldia E o que para tantos É só motivo Proverso É o universo Onde eu vivo Todo dia Nesse fundão Nesse fundão Nesse fundão A vida Tem outro Compasso O tempo é escasso Pra viver Com rebeldia E o que para tantos É só motivo Proverso É o universo Onde eu vivo Todo dia Nesse fundão A vida Tem outro Compasso O tempo é escasso Pra viver Com rebeldia E o que para tantos É só motivo Proverso É o universo Onde eu vivo Todo dia Galpão Nativo TVE Recebendo amigos De longa data Esse cidadão aqui Canta muito Sofó incondicional Já há algumas décadas De estrada Viajando aqui No exterior Consagrando a música gaúcha Em todos os âmbitos Em que se pode transitar Um artista Vocês vão ver A goela De ele Continua Afinadíssima E ele vai me dar A honra De iniciar Com uma canção Nossa Que anda rodando Por aí Amizade antiga Da infância Quando eu era Pia à distância Guri De coitá cavalo Eu assobiava Uma marga Quando cantavam Os galos Tirei pra mim Aquele potro Um Não vinha sem o outro Cortando a vida Em astilha O resfôlego Do pingo Sono em cima Da encilha Era um abraço Alô largo Pra dois loucos Sem família No lombo Do meu cavalo Eu tive Os mais lindos Regalos Um dia Uma lei Da instância Mandou Vender Meu amigo Desde então Ninguém Me vê Enfurquilhado No estribo Um dia Partiu O pingo Só foi Não me lembro Quando Que bandido Lá fora Era um bandido Sem bando Eu era um pé Sem espora Com a vida Me atropelando Saia e bebia Aos vinhos Pra ver a vida Voando Teria pelo caminho Perdido Me procurando E não tem nada Mais lindo Do que um amigo Voltando Por isso digo Os meus dias Que escorrem Pelo gargalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo A cerca guardar o grão Alguma grina decola Gaúcho não anda Se anda Não se consola Até lembrança Do potro Me deixam Tanto Pachola O potro Era da fazenda Rio no mesmo Sou eu Que passo a vida Encilhando Cavalos Que não são meus E quando Ganho Um relixo Desde Graças a Deus Por isso Digo Os meus dias Que escorrem Pelo gargalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo O patrão Vendeu o potro Como quem apaga O puxo Porque eu nunca Viz nada Sentir saudade Já um luxo Anda um cavalo Nessa hora Com saudade De um gaúcho Me deixem Seguir buscando Por esses campos Dos galos Dormir em cima Da encilha Só Pra acordar Com os galos E andar Ventando Rio grande Só Pra esperar Meu cavalo Por isso Digo Os meus dias Escorrem Pelo gargalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo Vou viver Com o pé No estribo Quando encontrar Meu cavalo Imagina um poema Em homenagem ao pé No estribo Ali onde o homem Põe a bota Espora Ser firma Pra bolha Perna Os mongóis Lá Na era Tchendiskan Domina África Ásia Quase todo mundo Existente A partir do ano Mil Porque dizem Que criaram O estribo Dali o ponto De equilíbrio Na equitação E o alemão Do Boroné Continua equilibrado Nos arreios Morando ali perto Na volta De Viamão Sempre Lá no Passo do Vigário Chega mais perto Do microfone Lá no Passo do Vigário Fiz muita força Pra te vir nos visitar Não foi tão fácil Assim Não, foi uma barba Fico muito feliz Com a tua visita Eu é que fico E vamos contar a tua história Tu nasce aonde, Boroné? Porto Alegre E o teu nome de batismo? Ayrton Toulouse Shanks 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 O Boroné resolveu tua vida, né? O Boroné deu um empurrão Mesmo a cara Vocês estavam no grupo Quero Quero Um dos mais importantes grupos Da história da música gaúcha Quanto tempo durou o grupo Quero Quero Ou que tu participaste? Saudem, acredito Que uns seis Seis anos Era ali na pastaria, né? Isso, ali no Sarandina Na Zona Norte Era muito sucesso, né, rapaz? Graças a Deus E ali Tu começa a cantar Entrando no Boroné E se torna Reconhecido por essa canção E aí muda o teu nome Pra Alemão do Boroné Ganhei esse apelido Inclusive Uns amigos meus Que estavam numa cavalgada É Mas é bonito, né? Um tal de Antônio Augusto Fagundes E um Esse senhor aqui Mas é bonito não, né? Parceria com o João Sampais Grande poeta lá do Itaqui E nessa época Tu passa Andar cavalo Com a gaúcha Gravar com o grupo Quero Quero E depois resolve Começar a carreira solo Isso Junto com outro parceiro meu Conhecido Conhecido também Também conhecido? É, também conhecido Andei com Acho que uns Sem dúvida Uns sete, oito anos contigo Gravamos várias músicas Algumas Tu pode falar Coisas que Que são importantes Dessa tua época O pessoal Que está assistindo A gente escuta Muita música no rádio Músicas em show E às vezes não sabe a história Do Do indivíduo É verdade Tu morava ali Depois tu foi pra uma chácara Teu pai morava numa chácara Na Águas Claras Por aí Sim, exatamente Aí fui morar na chácara Alguns anos depois Tivesse no Japão? Tive no Japão Inúmeras vezes Fui pro Japão Depois pensando numa música Que eu gravei contigo Que me lembrava Um monte de coisa bonita E lá se vão Lá se vão Os cavaleiros Cavaleiros da paz É que tu tivesse Algumas cavalgadas Conosco também É verdade Mas Alemão É muito Tu poderia Aí vamos apresentar Os colegas que estão contigo Pro pessoal que está assistindo O Luizinho No acordeão Nessa orquestra maravilhosa Essa coisa maravilhosa O Carlinhos O Luizinho Que também é produtor Tem um estúdio maravilhoso Tem, tem mesmo O Carlinhos Que já é conhecido Carlos Freitas Vem sempre por aqui Já esteve com vários grupos E tem um CD autoral Compositor, arranjador Canta muito também Isso, amigo e irmão E às vezes sai da casinha Vai encontrar ele lá no outro bairro Está cantando com o Carlinhos Aquele dia está no outro bairro Lá botando som Aquele outro menino Que é o tal do Júnior Toca muito violão O rapaz não é fraco E lá na ponta Meu amigo Zé Dedão Que dorme embaixo do sombrero Participa de vários grupos Está sempre na cantoria Sempre, direto E agora vamos mostrar Mais uma cantiga Gravada pelo Alemão do Bororé Isso Chucro Minuano Chucro Minuano Alemão do Bororé Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Esse vento teatino Que entrou no meu rancho Pedindo pousada Sarandeando o arvoreiro Quebrando o silêncio Da noite calada Saudade É um lamento Que geme e suplica Entre o da Guaral E o medo Se acampa Num rancho Tão só Sentindo tua falta Chinita Dourada Saudade É um lamento Que geme e suplica Entre o da Guaral E o medo Se acampa Num rancho Tão só Sentindo tua falta Chinita Dourada Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Esse vento de atinho Que entrou no meu rancho Pedindo pousada Sarandeando a voredo Quebrando o silêncio Da noite calar Pra as bandas do sul Um rancho barreado Um cusco amigo Meu gatiado Oveiro Pra enfrentar a lida E o resto da vida Viver só contigo Pra as bandas do sul Um rancho Um rancho barreado Um cusco amigo Meu gatiado Oveiro Pra enfrentar a lida E o resto da vida Viver só contigo Chucro Minuano Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Chucro Minuano Sopra e sacode A saia da China Da prenda bonita Que é minha menina A dona do olhar E do meu coração Bem tão minuano Autoria de quem alemão? Minha e do Madruga Fala mais pertinho Aqui alemão do Bororé Minha e do Madruga Que baita parceiro Carlos Baião Madruga Alemão Tu inicia na música Muito jovem Tu tocou em conjuntos De baile Alguns Tá Quando eu te pergunto Tu tem que me dizer Quais que é pro pessoal Eu ouvi esse alemão Cantando uma vez Os Hienas Hienas É o nome O Mensagem O Caraveli Alguns Mas tu inicia Muito jovem Comecei a tocar Com 16 anos É muito tempo de trabalho Porque Inclusive toca bateria Até hoje Toca bateria Ainda toca bateria E por que tu resolveu Ingressar na salida Da gaúchada Tu fazia música Eu sei que no Japão Tu cantava músicas internacionais Músicas brasileiras E músicas gaúchas Como é que tu resolveu Enveredar pro mundo Da música gaúcha Pois eu fui convidado Numa ocasião Pra montar um grupo Gaúcho Grupo esse Chamado Quero Quero Tu é dos fundadores Do Quero Quero Sou um dos fundadores Exatamente Tu lembra o ano Deve ser o que 1980 1995 Mais ou menos Ah é É mais recente É E aí tu resolve Botar esse estilão gaúcho Porque tem uma voz Muito forte Uma voz característica Da música gaúcha Gravaram os 4 5 discos E depois tu resolve Fazer a carreira solo Gravamos alguns Exatamente E aí influência De amigos E tal Eu decidi Fazer uma carreira solo Participaste de vários Festivais também Né Leomão Alguns Alguns Fui bem em alguns Fui mal em outros Mas Graças a Deus Sempre bem Então vamos mostrar Uma marca Que tem inclusive Assinatura Do Mauro Ferreira Parceria com quem? Ganhei uma linha Campena com essa música E quem é o autor Da melodia? Mauro Ferreira O próprio Letra e música Carcando a corda No Cusco Alemão Do Bororé Olha aí O que é isso? Encostado nos pelego Estava tirando Papai Quando Fui o lixo Da baia Terminou O meu sossego E veio No inteiro E o cheiro E o marvado Do cachorro De cola e pé Do seu Morrendo atrás Do esborrer Nos credo Virgem Maria Que Cusco Sem serventia Sem serventia Virgem Maria Quem lá São a garantia Quem não viu Não acredita Que armadão O que é isso? O que é isso? Mas não saiu De rodado Pros credo Virgem Maria Só vi Quando a noite Cia Quando eu acordei Do susto Tava tudo Escalavrado Com a boca Cheia De barro Sentado Em cima Do cusco Ele Mordeu Meus fundilhos Puxei Ele Pelo Rabo Por muito Menos Que um Parro Paje Não Faço Mais Filho Dos Credo Virgem Maria E cobrir É uma Maravilha Pra ele Largar Meus fundilhos Tive que Dar com o cabo Do manguinho De licado Eu fiz Com ferro De trilho Depois Então Só recordo Do nosso Acerto De conta Fiz ele Troca De ponta Num espiá-lo De toda Corpo Pros credo Virgem Maria Se inchava Só na Presília Cete tombo E cete pialo E eu Metei Por satisfeito E manguei Ele Pra um lindeiro Que é um Ilustre Deputado Isso aí Tete Tete Sata Rouba Ovelha Direitinho Se tu roubar Direitinho Quem sabe Ele te contrata Pros credo Virgem Maria Pra dar uma mão Pra dar uma mão Lá em Brasília Deus Deus o livre Que cusco Sem serventia Rapaz Mauro Ferreira Vou tirar o chapéu Dos mais importantes Poetas do Brasil E dando uma mãozinha Com essa poesia Tão atual Mas Alemão do Bororé E o pessoal Quiser contratar Vocês Pra um alegre Uma festa Pra um show Pra um baile Qual é o telefone Que a gente pode encontrar Alemão do Bororé Até velório Nós toquemos Até velório Lá dos bonitões 992 96 90 15 992 96 90 90 15 Seu criado Para trabalhos Leves Sempre Alemão Demoramos Trazer esse índio Aqui Rapaz Meu amigão Sou muito honrado Com a visita Desses colegas E ele Vai se despedindo Nós também Agradecendo Esse carinho Da audiência Com o clássico Rapaz Primeira parceria Que eu fiz Com o João Sampaio Lá do meu rico Itaqui Itaqui Grande Eu diria Assim Que talvez Uma das obras Mais importantes Do meu coração E o alemão Foi que gravou A primeira gravação Foi com o grupo Quero Quero Alemão do Bororé Daí Ele ter Adotado Esse nome Entrando No Bororé Até a próxima semana Amigos que assistem O nosso programa Galpão Nativo Aqui na TVE Amigos que assistem Lá vem o vito solito entrando no bororé Do cusco brazino ao tranco na sombra do pangaré Chapéu grande, lenço negro, jeitão calmo de quem chega Na tarde em tons de aquarela, lembra um quadro do berega O flete troteando alerta, o uva e senega pra os lados E uma perdice regola no último fio do alambrado Apeia na cruz da estrada e o seu olhar sem fumaça Saca o sombreiro em silêncio por respeito a sua raça Lá vem o rio grande a cavalo entrando no bororé Lá vem o rio grande a cavalo que bonito que ele é Lá vem o rio grande a cavalo que bonito que ele é Música 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 Procura a volta do bingo e alça o corpo sem receio Enquanto uma borboleta assenta na perna do freio Em pé inter do cristão que se cruza campo afora Música Mirar a garça matreira no seu palacor de aurora Pois lá no rancho de leiva que ele ergueu com seu suor Fica um sonho por metade de quem vive sem amor Música Num suave bater de asas cruzam quando sem alarde E as garças e o vitor somem lá na luxura da tarde Lá vem o rio grande a cavalo entrando no bororé Lá vem o rio grande a cavalo que bonito que ele é Lá vem o rio grande a cavalo entrando no bororé Lá vem o rio grande a cavalo que bonito que ele é Mal dê Música 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 Música